Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paulo da Tecnologia. Eu como um ótimo usuário aqui do S20 FE, já usando aí por um bom tempo, recebi muitas dúvidas nos meus vídeos aqui que eu passo pra vocês a respeito de review, testes de câmera e também outros vídeos aí que eu fiz a respeito do S20 FE sobre algumas dúvidas específicas que eu acabei esquecendo de colocar no vídeo pra vocês. Eu vou responder tudo pra você, tem sobre 5G, tem sobre a bateria, tem sobre atualizações, então se você já tá gostando desse vídeo, é um fã de Samsung, é um fã do S20 FE, deixa o like no vídeo, se inscreve que a gente tem vídeo toda semana de tecnologia e eu vou trazer mais smartphones pra você aí também poder ter uma opção a mais além do S20 FE. E nós temos um grupo de ofertas que sempre quando o S20 FE cai em desconto, eu publico lá pra você em primeira mão, afinal de contas é um celular que vale muito a pena nesse ano 2021 e também no ano que vem, 2022, vou explicar pra você melhor nesse vídeo. Bom, então vamos lá, a primeira dúvida aqui foi a dúvida da Elaine. Alguém poderia comentar sobre o Gorilla Glass do S20 FE? Pois é Elaine, é uma dúvida muito frequente mesmo, inclusive é uma dúvida minha, porque a Samsung em nenhum momento na versão S20 FE Snapdragon, ela menciona que esse aparelho tem alguma proteção Gorilla Glass. No S20 FE Exynos, que foi a primeira versão lançada no ano passado, a proteção era Gorilla Glass 3, que é uma proteção básica aí que tem nos celulares intermediários, que foi implementada nesse top de linha da Samsung aí, mais acessível pra todos nós. Mas, infelizmente, a Samsung não deixa claro a respeito disso. Eu acredito, vou dar a minha humilde opinião nesse momento, que é o Gorilla Glass 3, porque da versão do Exynos para a versão Snapdragon mudaram poucas coisas aí, só foi basicamente o processador deu uma melhorada nas câmeras e foi basicamente isso aí mesmo. Então, acredito que seja Gorilla Glass 3, mas a Samsung não especifica em nenhum site, eu consegui achar isso, infelizmente. Bom, a segunda dúvida aqui que eu quero passar pra vocês é a dúvida da Alessandra Gomes. Ela perguntou, todos S20 FE tem Snapdragon? Como faço pra saber quando for comprar? Infelizmente, não são todos, Alessandra, mas é o seguinte, pra você identificar qual S20 FE tem Snapdragon, tem um truque, você vai ter que ler as especificações daquele aparelho no anúncio da loja que você passar. Eu, no meu grupo de ofertas, que eu anuncio pra você lá no Telegram, que é gratuito, o link tá aí embaixo, só passo a versão Snapdragon, tá? Não tem a versão Exynos lá, inclusive é uma versão que tá sendo pouco vendida, mas na Black Friday essa versão foi anunciada aí por alguns fabricantes. Mas pra você saber, é essa a versão que tá aparecendo na tela aí agora, e pra você identificar sempre, pra não ter nenhuma dúvida, é sempre o final G. O final F é o final com Exynos, então cai fora de Exynos e compra sempre a versão com Snapdragon 865, que é top pra caramba. Bom, a terceira dúvida aqui é a dúvida da Simone, ela perguntou, boa noite, você acha viável colocar uma película em cima da que vem de fábrica? Pra quem não sabe, o S20 FE, ele vem com uma película de fábrica instalada, não sei se vai dar pra ver agora, que é uma película plástica, muito simples mesmo, e que é uma película, sim, vamos dizer, preventiva, só pra quebrar um galho ali, pra que você utilize nos primeiros dias. Eu tô utilizando até hoje, ainda tá sem risco praticamente minha película, só uns arranhadinhos aí, bem fininho mesmo, que é coisa de bolso, mas eu não recomendo você aplicar uma película de vidro, uma película de plástico por cima dessa, por quê? Porque as películas, elas foram programadas, a maioria delas, elas foram fabricadas para fixar na tela aí, por energia estática, ou até mesmo uma colinha simples mesmo, mas aí você fixando em cima de uma película, além de não tirar toda a sujeira, ou até mesmo toda a gordura, corre risco de não fixar na tela corretamente. Então, retire a película plástica, que vem uma película bem fina mesmo, e aí você pode aplicar uma película de vidro, uma película plástica aí, que eu inclusive fiz vídeo no canal dos acessórios para o S20F que eu comprei, vai estar aparecendo aqui, ó, nessa bolinha pra você assistir depois desse vídeo. Mas vamos para a próxima dúvida aqui agora, que é a dúvida do Fábio Fernandes, ele perguntou o seguinte, a bateria dura o dia todo em uso normal? Aí que tá uma grande polêmica, Fábio, porque depende muito do seu uso, o que é normal pra você? Pra mim, o normal é ficar dentro de casa o dia todo trabalhando home office e utilizando as redes sociais, mas pra muitas pessoas, o normal delas é utilizar muita internet 4G, ficar o dia inteiro na rua, andando de ônibus, ou até mesmo ficar o dia inteiro trabalhando. Então, depende do seu normal. Eu diria pra você que o S20F e Snapdragon, ele vai durar o dia todo, você utilizando em internet Wi-Fi. Agora, se você utiliza redes sociais, WhatsApp, você joga um pouquinho, utiliza o Instagram pra gravar uns stories ali, postar algumas fotos na rua, ele vai durar menos do que um dia. Acredita aí que se você levantar às 6 horas da manhã, a bateria vai acabar por volta das 8 da noite, aí se você utilizar na rua. Agora, se você utiliza em casa, no Wi-Fi, fazendo tudo isso que eu falei aí, utilizando internet, inclusive da sua casa, ele vai durar sim um dia todo, tranquilamente, tá bom? Bateria não é um dos pontos fortes, na minha opinião, mas o celular é muito top mesmo aí, tem outros pontos positivos aí que superam a bateria, tá bom? Bom, a próxima dúvida aqui, que é a quinta, é a dúvida do Emerson Bendes. O Emerson perguntou o seguinte, você sabe quantas atualizações de Android ele vai receber? Bom, Emerson, segundo a própria Samsung, se ela cumpriu o que ela disse, são três atualizações aí nos modelos top de linha. Eu falo que esse aparelho intermediário, às vezes a galera acha ruim, mas galera, às vezes eu erro aqui, tem tantos smartphones aqui em cima da mesa, e esse smartphone aqui, ele leva você a entender que é um intermediário, desde que você não utilize-o. Na maioria das vezes, eu tô utilizando outros aparelhos e eu acabo esquecendo aí e confundo, mas é um aparelho top de linha, de plástico, né? E ele vai ter três atualizações garantidas. Eu acredito que até 2023 ele receba atualização, 2024. Então, três grandes atualizações você pode esperar da Samsung e cobrá-la, inclusive, se ela não aplicar essas atualizações no seu S20 FE. Bom, e a última dúvida aqui, é uma dúvida bem legal mesmo, que é uma dúvida a respeito de iPhone versus Galaxy, né? O H845 perguntou o seguinte, iPhone XR ou Galaxy S20 FE Snapdragon? Eu diria pra você que existe duas situações que fariam eu escolher o iPhone. Primeira situação, se eu fosse um criador de conteúdo que utilizasse o Instagram o dia todo pra trabalhar e ganhar grana com isso. Segunda situação, que eu escolheria o iPhone, se eu fosse realmente um fã da marca e não conseguisse me habituar de nenhuma maneira no Android. Galaxy S20 FE, pra todas as outras usabilidades, exceto essas duas que eu falei do iPhone. Galera, eu já tava quase esquecendo a respeito da dúvida do 5G. Não é uma dúvida específica que eu vi num comentário, eu vi em vários comentários com várias pessoas tendo essa dúvida se o S20 FE ele suporta o 5G. E galera, infelizmente não, esse é um dos pontos negativos muito fortes pra algumas pessoas, mas para mim não é um ponto negativo. Por quê? Porque até essa tecnologia do 5G ficar eficiente no Brasil, vai de um a dois anos aí. Algumas capitais brasileiras já estão com o 5G implementado, mas a velocidade não está aquelas coisas, por incrível que pareça. Se você comparar o 5G dos Estados Unidos com o 5G brasileiro, vai ser um massacre total a favor dos Estados Unidos. Então, o 5G no Brasil vai demorar e evoluir muito, e quando esse 5G evoluir, você já vai estar com vontade de trocar de smartphone, você pode vender o seu smartphone, inclusive, ou passar para algum familiar para você pegar um top de linha ou intermediário com o 5G. Por falar em top de linha intermediário, aparelhos que estão com disponibilidade de 5G aí, em sua grande maioria, são aparelhos top de linhas. Eu, particularmente, não encontrei nenhum aparelho intermediário ainda que tem suporte a 5G. Se você conhece um, comenta aqui embaixo aqui. E esse smartphone, ele tem uma, diria que uma qualidade para a rede, para a internet muito boa. Dificilmente você vê ele ficar sem internet, sem rede. Então, o 4G vai funcionar com muita eficiência, excelente. Também as chamadas vão funcionar muito bem aqui. E eu diria que o 5G não é um ponto negativo. Infelizmente, ele não tem. É um top de linha, vamos dizer, um pouco capado pela Samsung para caber no seu bolso, para caber no meu bolso aí e agradar todo mundo. Mas sim, cara, é um top de linha excelente que eu recomendo muito. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like aí. Comenta se você tem mais alguma dúvida. Quem sabe eu faço parte 2 aí desse vídeo. Não se esqueça, caso você queira comprar um celular igual o meu aqui, S20 FE, as capinhas também. Vou deixar o link na descrição. Aproveita que está caindo bastante o preço dele aí.